Como é que é uma pipa? Bem-vindos à primeira vez do meu canal! Ah! Sou youtuber! Olá! Desculpem se não estivessem a entender nada, que eu estou a cumprimentar as pessoas que já me conhecem do TikTok e do Insta. No TikTok é maioritariamente dança, no Insta é uma mistura de dança com bloguerice. Agora estou aqui no YouTube para trazer vlogs e qualquer coisa que me apeteça compartilhar com vocês. Eu já queria aparecer aqui com o cabelo bom, maquilhado, mas ia tirar toda a essência de um vlog. Então se é a primeira vez que estávamos ver, eu juro, eu sou bonita. Para hoje temos compras, gravação de vídeo, tenho que comprar um tripé para o telemóvel, uma possível luz e vou passar no continente para comprar só o que eu vou cozinhar hoje. Eu vou finalizar o cabelo agora porque eu tenho que tirar umas fotos para uma marca para depois mandar para aprovação. Mas já, eu estou no YouTube! Para! Eu amo! É! Para não sujar a roupa! Eu odeio esse finalizador! Eu odeio esse finalizador! Sim, sim! É isso! É tipo uma gelatina, odeio! Mas o meu amor, o amor da minha vida... Acabou! Não tenho escolha. Isso vai ficar muito foda, vai ficar muito branco. Não, mas hoje é um bom dia! Isso tá muito horrível, né, Fu? É a forma que você gosta de dançar! Vem, vamos! Vou focar grande! Eu já saí de casa há muito tempo. Tô aqui na Vorten. Vim comprar o tripé e encontrei uma luz fixa para levar. Desculpa aí, vlog. Meu espírito fofoqueira não me deixou interagir com vocês. Não sei como é que eu tô a gravar, é um público. Público, não tem ninguém aí atrás, mas pronto. Essa luz dita para o telemóvel e o tripé. Eu tô com uma impressão que a Vorten tá tipo... Ao contrário, porque eu não sei ainda quem é a caixa. Acho que eles realmente fecharam uma parte. Ou eu é que andei a fumar uma lhamba. O bom disso tudo é que eu realmente já falo sozinha. Então agora não tem tipo... Ah, ela é maluca. Não, ela é youtuber. Ela é youtuber. Encontrei a caixa. Afinal, não era a caixa. Eles agora mudaram mesmo essa cena. Eu não sou maluca. Quer dizer... Uma senhora disse-me que tem vários pontos espalhados pela loja. E a senhora tinha um piercing no nariz. Eu gosto muito de ver adultas com um piercing no nariz. Tipo, adultas na casa dos 40. Acho que elas são tão fixas. Quero ser como elas. Agora eu tô aqui na Bershka. Eu quero um desses, mas tipo... Sem buracos. Tipo, são 12 euros. E eu fiquei... Uhum. Sem estar completo. Esse preço todo pra quê? Próximo, estão aí já a achar que eu tenho um estilo duvidoso. Fica muito bonito. Vocês têm que ver o outfit. Vocês não estão a ver a minha perspectiva. Agora eu tô na Pull&Bear e encontrei umas calças cargo a 10 euros. Eu não posso ter dinheiro. Eu já quero gastar Jesus Amado. Mas eu já tava com coisas passadas há tanto tempo. Eu tô tentando convencer que eu não tô a gastar dinheiro à toa. A calça cargo que eu vi não tem o tamanho S. Só tem M. Mas eu tirei pra experimentar porque vai que, né? Não é que é que é mesmo. Eu sei que todo mundo ama o Dorado, mas eu sou mesmo uma rapariga do Prata. Eu adoro. Tem leite nido aqui a 10 euros. Eu gosto muito do leite, mas que leite é esse? Tamanho da filha. Professor. Eu mereço muito. Tô em casa. Demorei bem mais do que aquilo que era previsto e não tenho vontade nenhuma de cozinhar. Mas lembrei que ainda tenho uma carne moída no congelador. Então, quando eu tiver fome começa a descongelar e já tenho massa feita. Vou comer massa com carne moída no sábado. Karen, eu fumo e eu mofete. Uma pessoa que disse que não vai comprar no continente porque no Lido fica mais... Au! Nossa! No Lido fica mais em conta. Enfim, comprei algumas coisas que faltavam. E daqui a uns dias eu quero que faço as compras grandes. Mas eu vou mostrar um pouco da arrumação. Demorei mesmo mais do que eu achava. Então, o sol já está de uma posição que eu não vou conseguir ir gravar lá fora como eu queria. Mas eu consigo tirar as fotos que eu planejei hoje. Acho. Tenho uma ideia assim de pôr uma torada na cabeça e assim no corpo. Vou pôr um pouco de crema assim na minha perna. Minha perna está toda peluda. Será que eu ia fazer pipilação? Eu comprei cebola, tomate, leite, milho doce, alho moído, pão, manteiga, arroz e dois frangos. Dá para cozinhar até eu decidir ir ao Lido de fazer as compras grandes. E o frango, eu geralmente separo em porções, em sacos diferentes. Para depois ser mais fácil na hora de descongelar. Para não ter que descongelar isso tudo. E só usar uma parte, porque eu estou sozinha. Quem começou sou eu. Então eu separo em vários saquitos. E depois vou descongelando com santa quantidade que eu vou cozinhar. Até vos mostrava que eu comprei de roupa. Mas eu estou para receber uma encomenda maior da Pull&Burn. Então acho que eu vou juntar tudo e mostrar. Só não sei se vou mostrar no YouTube ou se mostro no TikTok ou no Insta. É que agora eu também sou YouTuber. Mas é, estou aqui a montar um cenário para tirar fotos. Vamos ver. Eu estou aqui a manifestar que essa foto vai sair bem. Vai sair bem. Então sentia já vai chamar um pouco de música para... No quarto não está funcionando. Vim para casa de banho. Do vídeo. Oh... O que é a marca? Eu vou esquecer? Digo... Bom dia, vlog. Na verdade, boa tarde. Porque são 12 e 46 por aí. Hoje é domingo. E e eu vou gravar. E ai, estou animada, porque acho que o meu cabelo está a ficar bonito. Era para fazer maquiagem, só que... Basta que o meu cabelo está bonito, que... Eu sei que ela agora parece uma anacha Com a ajuda do secador Vou dar volume no meu cabelo Comigo eu dou volume Pego uma mecha, estico E passo o secador no comprimento E faço isso por todo o cabelo E tcharam E eu tô mudando o meu cabelo da maior Como assim? É isso que me irrita nesse finalizador O cabelo tá sujo Eu fiz isso porque eu preciso de gravar um conteúdo de marca Eles preferem que o cabelo esteja solto Então não posso ficar Nem mais um minuto Eu vou ficar mais animada Fica bonita, ajuda a nossa esse cabelo A gente se fala Quando o seu cabelo tiver esse movimento Meu Deus, uma gaja youtuber esqueceu Tudo muito novo pra mim, desculpa só Mas eu já saí de casa Já tirei algumas fotos E agora eu tô gravando uns TikToks Por isso que eu já tô de manga curta Eu recebi essa camisola da LC Ferreira Brand Uma vista tão bonitinha Já acabei de gravar Tá um dia muito bonito E tá muito bonita Então vou ficar mais um tempo na rua Vou a um jardim Romantizar a minha vida, you know Apanhar sol Respirar ar fresco Os vídeos saíram bem As fotos saíram bem Hoje é um bom dia Lembrando que eu tenho que começar a estudar hoje Porque eu descobri que Não passei a economia Então eu tenho que fazer exame Olá, pessoal Estou vendo minha família O que eu vou te contar Eu tava aqui no parque A descansar, né Não posso apanhar só o que é Vi uma rapariga tirar fotos sozinha Eu pensei Eu fui tirar fotos sozinha E eu sei como é que é difícil Vou lá ser simpática Entrestar O tripé E se ela preferir Eu posso tirar as fotos Vim e não sei o que Ela começou a falar amanhã Eu falei E amanhã Não sei falar com a minha bonita Mas depois lá Com o espanhol De La Casa de Papel Conseguindo comunicar com ela Falar, começar a falar E que o mundo nos comunicares Já é Ya Pero Me digo que sou influente Porque assisto La Casa de Papel Já estou em casa Estou aqui a testar O tripé Agora vou testar Essa brincadeira que eu também comprei Para ver a mesma potência desse momento E Isso é um muffin É bom Para stories no carro Mentira Não Acho que é bom Também para o preço Isso foi o que? Ceteros Joda Vou fechar o vídeo Tipo eu danço Depois Só armada em blogueira Mas pronto Então aqui vou algumas dicas básicas Que pronto É o básico Mas é o essencial Iluminação Eu prefiro sempre iluminação natural Tenho fotos que eu tiro assim Luz natural E tão boas Mas elas não são nada Comparadas com as fotos que eu tiro Em luz natural Ângulos Não encontrem apenas um ângulo Que fica bom Depois terem só fotos naquele ângulo Vão explorando Outros ângulos Outras alturas da câmera Outras distâncias Outro enquadramento Vão vendo outras maneiras de inovar Poluição visual Tinha uma coisa que me dificultava muito Muito, muito Em tornar o meu Instagram Mais visualmente atrativo Para as marcas Era a poluição visual Eu simplesmente fui seguir Pessoas que tinham o Instagram Como eu queria organizar o meu Via o YouTube dessas pessoas Dicas que elas davam Olhava E tentava fazer igual E ainda assim Eu não conseguia Durante muito tempo Eu tinha uma dificuldade enorme De manter o meu feed limpo E por mais que o meu feed Não tenha uma identidade Completamente clean Já é muito melhor Do que era antes Acreditem E o que mudou Foi eu perceber Que as fotos Não podem ter um fundo Com muita informação Vou tentar deixar aqui Uma gravação de tela Do que eu mexo Nas minhas fotos Eu usava antes O Lightroom Para editar Mas sinceramente Eu acho que O próprio iPhone Consegue fazer isso Na luminosidade Às vezes na exposição Mexo nas luzes fortes Mexo nas sombras No destaque Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo De um dia de fotos Comigo E depois mostrar-vos Eu editar as fotos E eu estou A confiar muito Que eu vou conseguir Por o coisa do telefone Aqui Eu nem sei editar Fílios do YouTube Eu estou Mas eu vou descobrir Porque eu sou YouTube Já vos falei Que eu sou YouTube E eu vou agora Fazer uma like No Instagram Porque eu estou bonita Essa é literalmente A única razão Pela qual eu quero Fazer uma like E se bem